Na manhã desta sexta-feira aconteceu a inauguração do bloco carcerário da casa de prisão semiaberto de Rolim de Moura, próximo ao cemitério municipal. Há três anos, a unidade foi incendiada pelos reeducandos, passou por uma reforma e agora está novamente ativa. Esta unidade, há três anos atrás, foi incendiada, os próprios reeducandos acabaram colocando fogo e praticamente toda a estrutura foi comprometida. O que a gente conseguiu reaproveitar de toda essa obra foi parte da cobertura, é o que restou. E aí a gente começou um projeto para deixar hoje a unidade como ela está. Hoje a gente trabalha, até o momento a gente está lotado no prédio lá na Cidade de Alta, próximo ali do campo da Cidade de Alta. Contamos hoje com 60, em torno de 60 apenados, né? Estamos lá num prédio com a situação um pouco precária e agora vindo para cá, com certeza vai ser um salto muito grande na questão da segurança, nas condições de trabalho do próprio servidor, até nas condições do apenado, do reeducando para pagar sua pena, cumprir sua pena. Às vezes muitas pessoas não entendem como funciona, é semiaberto, aberto, fechado. O que é o semiaberto? O semiaberto, o preso, o cidadão, ele é condenado pela justiça por um crime cometido. Na maioria das vezes ele inicia no regime fechado, que é no presídio fechado. Depois de um certo tempo existe a progressão de pena, que é determinada, já está na lei. Ele cumpre uma parte da sua pena no regime fechado, depois do regime fechado ele vai para o semiaberto, já é uma pena mais branda e depois do semiaberto vai para o aberto, até ele cumprir toda a sua pena. A unidade do regime semiaberto reinaugurado também conta com o viveiro de mudas para a plantação e o cultivo de plantas. Já existem reeducandos que fazem os trabalhos nesse viveiro. Para a segurança das unidades prisionais e também da população, a gente vem trazendo capacitação para todos os servidores do Estado. Aqui em Rolim de Moura mesmo, a gente teve capacitação de 43 servidores do Estado, com grupos de operações especiais. Também trazendo a reforma à tona para esse prédio que já estava destruído há três anos, tranquilizando a população de que esses presos efetivamente estarão em um local seguro, que não vai fazer com que a população tenha medo. Também estamos trazendo junto a esses projetos possibilidade de que os presos, que esses internos, possam trabalhar. Porque mente vazia, a oficina, infelizmente, é oficina do diabo, como as pessoas costumam falar, o jargão. Então a gente está trabalhando desde a capacitação e também fazendo com que o próprio interno tenha condições de trabalho para ele não voltar a reincidir. A gente já tem o viveiro aqui, que vai empregar aproximadamente 15 presos, que vai estar atuando no viveiro. Mas também a gente tem a fábrica de bloquetes, em parceria com a Prefeitura do Município, que breve, breve será inaugurada também. E essa parceria vai trazer benefício para a população. São cidades limpas, bloqueteadas, sem falar da parte social. Está ressocializando o preso, possibilitando que ele retorne para a sociedade com uma condição de trabalho. É importante, gente, falar que esse projeto de bloqueteamento das ruas está acontecendo em todo o estado. A gente está com esse projeto em Buritis, trazendo para Jiparaná, Ariquemes, Machadinho, Rolim de Moura, Cacoal. É um projeto em parceria tanto com os prefeitos, os deputados federal e deputada estadual também abraçaram esse projeto. Guajará e Mirim, a gente está implantando a fábrica de bloquetes breve. E lá tem 12 deputados que acreditaram no projeto para fazer a transformação das cidades. E também trabalhar, de fato, a ressocialização. Só é possível tudo isso porque o governo do estado de Rondônia nos dá condição de trabalhar. O governador Coronel Marcos Rocha, eles não dão autonomia para que a gente possa fazer, de fato, acontecer. E como é visto por todos aqui. Essa obra estava parada há três anos e o governo nos deu condições para que pudéssemos concluí-la em menos de dez meses.